Eu no beat, cê quer mais, nego Tô igual mais quatro, um tá pra tirar Caixa dois tá em primeiro lugar Dominando toda essa cena Não adianta, não vão derrubar Nós tem drip, tem salsa Nós tem ice também No bolso o parco de cem Misturando lindos zens Olha pra mim, tô bem Bicho, tô com a minha gang Meu time tá indo além Dando um rolê de pente Não pisa no meu vence Me dropa esses zens Senta no meu colo e conta essa nota de cem Gucci, Fendi, Louis V, OK Quebrada, a roupa mais cara, OK Muito diamante na minha chain, OK O real slime, faço muito bem Cê sabe eu faço de verdade Não tem pra ninguém Eles até tentam, mas nunca conseguem Tô com a minha B, yeah Olha eu tô de Goyorre, humm Olha eu tô de Goyorre, humm Olha eu tô de Goyorre, humm Cuidado com meu copo, não derrama o meu Tá fazendo muito frio, I can do Goyorre, flash cash E eu tô salsa, humm Trap, garagem em dois olhos, sir Essa bila de Chicago Vindo dropa novo, baby Parte 2, verso cai, mano Não dá pra vocês Que eu tanto plug, chic Enche meu copo, bi Respiro outro hit Caixa dois só faz hit Salsa, my drip é rockstar Ela quis acompanhar Mas ela não vai colar Bitch não suga a honda Big asses on my neck I ain't even count the check With a lil' bitch on stacks Body on my wrist so wet We ain't doin' up but net now Rolling on my wrist is a bust now I ain't even check the price now Slippin' to the Sprite all night now Lettin' on a bitch and a friend We ain't doin' perfect sense Honey comin' in and the man The girl tellin' me I'm the man The fellas girls give me good brain Smokin' in the Cougar Dane Whippin' that new Moussin Throwin' dirty bands in the rain Y'all niggas still think I'm playin' now Better not play with my name now Young Polo in the gang now DJ Hendrix goin' insane now Slipp, Slipp Toga mais quatro, não tá pra tirar Caixa dois tá em primeiro lugar Dominando toda essa cena Não adianta, não vão derrubar Não, nós tem drip, tem sauce Humm, nós tem ass também No bolso paco de cem Yeah, misturando linusens Uh, olha pra mim, tô bem Bitch, eu tô com a minha gang Yeah, yeah Meu time tá indo além Dando um rolê de pés Bitch Não pisa no meu vence Que drop esses ends Senta no meu colo e conta essa nota de cem Flash, cash E eu tô salsa Money, dance E eu tô flex Flash, cash E eu tô salsa Money, dance E eu tô flex Mmh Mmh Mh 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 Mh